Música Bem vindos ao Macho do Pré-Special E feliz 2020 A gente já começou 2020, já faz um tempinho Alguns dias pelo menos Mas eu estou voltando a gravar São os primeiros vídeos que eu estou gravando esse ano Primeiro da DC, Marvel Primeiro da Bonelli Então vocês vão ver Várias Bom 2020 Porque tem vídeos que as pessoas assistem da Marvel Da DC, não necessariamente É o mesmo público que assiste todos os vídeos Mas enfim, também me perdoem pelos Engasgos, mas eu estou um tanto Quanto enferrujado Mas enfim, vamos lá Vamos começar, porque senão eu sempre enrolo demais Nesse vídeo Nesse primeiro vídeo da DC, eu quero falar sobre Aquaman E a saga Afogado da Liga da Justiça Que saiu nessas edições da edição número 5 a 8 Eu demorei um pouco para falar sobre elas A 5 a 8, por exemplo Ela foi lançada entre julho e outubro de 2019 E eu demorei para falar por causa de alguns problemas lá da Panini Eu faço assinatura da Liga da Justiça E eles me enviaram errado Eu recebi umas duas edições da número 8 A 7 nunca tinha vindo E aí ficou naquele rolo Eu fiquei esperando, esperando Até que finalmente veio tudo Mas começou aquelas festas de fim de ano Deixei para depois E fui ler só agora E não gostei não, sabe? Eu estava com uma esperança um pouquinho melhor Dessa história A Liga da Justiça, ela não está legal Ele tem boas premissas Ele tem boas ideias Mas é um ótimo argumentista Que não sabe o que fazer Com aquela ideia que tem na cabeça Nem na mão E faz uma lambança Sobre uma história que ele quer desenvolver Na verdade mais sobre a Legião do Mal Do que as outras histórias Que são muito mais interessantes E aí faz uma história muito legal Foi bem desanimador Mas enfim Isso aqui gerou o Aquaman da Kelly Sue De Koenig Que eu gostei pra caramba E eu vou falar logo depois Eu quis ler as duas juntas Porque é uma consequência da outra De certa forma Pelo menos uma Representa uma nova fase Do personagem A Liga da Justiça Número 5 Ou Essas quatro revistas Da Liga da Justiça Vão reunir Uma saga Que vai envolver O Aquaman Inclusive tem São os últimos números Do Dan Abnett À frente do Aquaman Antes dele sair De vez do personagem E dentro dessa Dessas histórias Que foram publicadas Aqui no Brasil Entre as 5 e as 8 Também tem duas Dois quase que taíns Que aqui é a edição Número 9 Com Uma historinha Bem naquele ritmo Da Liga da Justiça Sem Limites Do desenho Onde vai mostrar Vários personagens Do grupo principal Da Liga E dos grupos secundários Eles são muito mais Que os 7 Principais Logo depois Desses arcos Tanto da saga Metal Onde a Muralha da Fonte Foi destruída Quanto do primeiro Enfrentamento Com a Legião do Mal Então essa primeira Então essa primeira historinha Tem o Superman Lutando contra o ser alienígena O Batman Ta se recuperando De um De uma coisa Que ele sofreu Na saga passada Mas Assistam o vídeo E vocês vão saber Detalhes um pouco melhor E aqui A gente vai ver O Batman De certa forma Coordenando Uma tentativa De ajudar o Superman E o Superman Querendo Fazer as coisas Do jeito dele O arco principal Vai começar logo em seguida Com o surgimento De três Antigos deuses De mundos Diferentes Deuses do Mares De outros mundos Que o O rei de Atlântida O rei de Atlântida É Arion Antes da Atlântida Ser submersa Há muito Muito tempo atrás Junto com Poseidon Eles Acabaram chamando Três deuses De De outros De outros planetas Esses deuses Vêm para a Terra Tem uma batalha E os deuses Esses três deuses São presos Com a morte Do Poseidon Os três deuses Voltam E aqui Vai contar A vingança deles Alguns heróis Do Da Liga da Justiça Eles Estão fora Dessa história Né Esses três O Lanterna Mulher Gavião E o Ajax O Caçador de Marte Eles vão participar De uma outra Ou de um Do próximo arco Que tem a ver Com Nova Talagar E aí basicamente A gente vê A vinda Desses três deuses E eles Causando terror Na terra Afogando A terra A terra afogada É justamente Esses três deuses Aumentando o nível Do mar Até virar Só um Waterworld Mas muito além De Waterworld Não é só a terra Que está sendo afogada Mas é uma água Mágica Que transforma As pessoas Em seres Meio peixe Que são controlados Por esses deuses Poderia ser Uma historinha Bacana Apesar Daquela Daquela ideia Muito catastrófica De destruição Completa Do planeta Que depois Não tem consequência Nenhuma Como aqueles A Tóquio Sendo destruída A todos os episódios De qualquer Tokusatsu Parece que a Liga da Justiça Do Scott Snyder Ela destrói o mundo A cada novo arco Para depois Ninguém Está nem aí Na edição seguinte Ou no final Até Desse mesmo arco Isso Me incomoda Isso me incomoda A ponto de Meio que as histórias Elas não tem Peso nenhum Você perde A sensação de urgência Que é criada O Scott Snyder Sabe criar uma sensação De urgência Bem legal O Dan Abnett Faz um trabalho Bem bacana Tem até o James Stinn No quarto Junto Né Nesse Nesse Roteiro Desse Desse arco Mas Meio que as coisas Estão Nem aí Pô A terra inteira Foi afogada E no final Não há spoiler nenhum Que está tudo resolvido E parece que nem Nem os jornais Se molharam No planeta diário E putz Não né Tenha Ou faça uma coisa Um pouquinho menor Ou mostre realmente Consequências Que vão se Se propagar Para além Da própria Do próprio arco Mas apesar disso Além disso Na verdade O que mais me incomoda É a inserção Da legião Do mal Em todos Os plots Que inclusive Ele está Nesse plot Aqui Nesse plot Desses deuses Antigos Que deveriam ter Poderes Além da concepção Humana Mas eles Precisam se aliar Aos Grandes Mestres Do mal Que é o Lex Lothor O Coringa O Sinestro E esses E outros Personagens O Grod E tal Que são Vilões sim Muito poderosos Mas perante deuses Eles são mais fracos E se o Scott Snyder Quer criar uma história Bem legal Da legião do mal Não dá para colocar Essa legião Aparecendo a todo momento E sem uma motivação Funcional Você não acredita Na motivação deles No caso A gente tem Três deuses Destruindo o mundo E a legião do mal Ajudando Porque eles são mal Afinal A legião do mal Sabe aquela coisa Aquela frase Bem tosquinha Mal mal Como pica pau É simples mesmo Para mostrar Que os caras São maus Porque eles são maus Eles não tem Não faz sentido A motivação deles Na verdade Não é uma motivação É uma coisa Uma coisa meio Branco e preto Se o cara É bonzinho Porque ele vai salvar O mundo O outro é mal Porque ele quer destruir E Poxa Você pega um Lex Luthor Que eu já nem gosto Eu achei legal A trajetória dele De redenção Nem tanto redenção Ele é quase um anti-herói Mas aí você transforma ele Volta a transformar ele Num vilão Num gênio do mal E quase Um cientista maluco Mas ele é um personagem Que se ele quer dominar O mundo Ele quer se transformar Num imperador Num cara Onde ele vai ter Seus servos E vai ter Ele vai querer manter O status quo Desde que ele Seja o governante Daquele status quo Ele não vai querer Ajudar a destruição De todo um planeta Simplesmente porque sim O que ele ganha com isso? O que vários outros personagens Ganham com a destruição Do planeta onde eles vivem? Sabe? Não faz sentido Então Não usa A legião do mal É Porque sim Tenha um motivo Pra usar a legião do mal Mas enfim E isso acaba me Acabou Prejudicando A própria História O próprio arco Enfim A história Ela vai se encerrar Vai se resolver Vai ser a despedida Do Dan Abnett Pra Kelly Sue E na última edição Na edição número 8 De outubro A gente ainda tem Mais uma revista A Justice League Número 13 Que faz parte Daquele arco Intermitente Da Específico Da legião do mal Que o roteiro É do James Tinham Explorando Esses personagens Como se fosse Uma história A parte Ou pelo menos Uma história paralela No caso A gente tem O embate Do Lex Luthor Com o Coringa O nível de poder dele Tá completamente Fora de escala Que ficaria Talvez interessante Numa história Fora da cronologia Mas esses poderes Excessivos Do palhaço do crime Dessa tentativa De embate Contra o Lex Luthor Ele praticamente Destrói a legião do mal E só não destrói Porque Porque precisa Continuar A ter esses vilões Esses vilões Não podem ser mortos Assim De forma Até preguiçosa De um roteiro preguiçoso Nada acontece Ou O que acontece É uma coisa Bem irrelevante Perante tudo Que aconteceu Durante tudo Que foi mostrado Durante A revista Enfim Liga da Justiça Eu vou continuar Fazendo vídeos aqui Eu não vou parar De comprar Até porque Eu faço assinatura Da história E é aquele misto De esperança Que o Scott Snyder Ou melhore Ou pelo menos Mude o roteirista Mas Que vá Para algum lugar De qualquer forma Como eu disse Eu assino Uma revista Então eu vou continuar lendo Não vou perder Esse dinheiro Felizmente Logo depois Desse arco Eu li Aquaman Da Kelly Sun O arco chama Náufrago Ele vai acontecer Logo depois Da história Do Desse arco Com a Liga da Justiça E aqui a gente vê Um Aquaman Os desenhos são Do Robson Rocha Um desenho Bem bacana E aqui a gente vê Um Aquaman Completamente desmemoriado Numa ilha No meio Isolada Completamente No meio Do oceano Existe uma Uma cidade Um vilarejo Que se chama Vilarejo Da água indisível E é uma história Estranha Assim Eu Quando mudou Para O roteirista Eu fiquei Com um pouco De pé atrás Eu gostei muito Da fase do Dan Arnett Embora esse final Não seja Do mais agradável Mas boas fases De quadrinhos Geralmente Não conseguem Engatar Uma outra Boa fase Em seguida Mas enfim A gente está falando Da Kelly Sue De Koenig Ela foi A principal Responsável Por repaginar A Capitã Marvel Na editora Marvel A Roteirista Que modificou Trouxe a personagem De terceiro escalão Para uma das Principais Dos pináculos Da casa das ideias Inclusive Participando No filme Ou Dando pitacos Para o filme O pessoal pode gostar Ou não Mas eu acho que ela Fez um bom trabalho A Capitã Marvel Era bem chatinha E Pelo menos Com a Kelly Sue As histórias São legais Talvez os outros Doutoristas Não saibam trabalhar Com ela Ainda Mas geral As histórias Da Kelly Sue São bem Bem interessantes E ela faz Uma Ela traz Um conceito Bem bacana Para o novo Aquaman Tentando fugir Daquela Tentando trazer Uma coisa Completamente nova Aqui As primeiras páginas De Aquaman Parece que a gente Está numa História da Vertigo Parece que é Não é uma história De super herói Na verdade É uma história De mitologia E é É uma história Que a gente Pode dizer Que poderia Se passar No universo No mundo Da Vertigo Não mundo Mas no selo Da Vertigo Mas Dentro da cronologia Da DC E sem Sem que As alterações Mostradas Aqui Sejam tão Grandes Que Destoem Completamente Do personagem Façam Um personagem Novo Como aconteceu Com a Mulher Maravilha Tanto no Mulher Maravilha Do Strazinski Quanto do Azarela No início Dos 1952 Pré E pós Flashpoint Não Aqui é o Aquaman Que a gente Conhece Que a gente Vem acompanhando Mas Desmemoriado E tendo Novas experiências E essas Novas experiências Elas vão Mostrar Personagens Deuses Aqueles Vai trabalhar Com toda Uma Um panteão Muito maior Do que O greco Romano Nórdico Essa mitologia Judaico Cristã Que permeia Muito das histórias Que a gente Tem Atualmente Ela vai Vai buscar Os deuses marinhos De mitologias Astecas Maoris Filipinas Haitianas Celtas Japonesas Povos Amazônicos Enfim São vários Deuses Que são Trabalhados Aqui Numa mitologia Bem interessante Que vai jogar O Aquaman Num personagem Vai transformar O Aquaman Num personagem Já ligada A mitologias Como é A Mulher Maravilha Mas tendo Uma identidade Própria Tendo Podem Ele podendo Caminhar Com seus Próprios Com seus Próprios Pés Sem depender De uma mitologia Já estabelecida São novos Velhos Velhos Deuses Que são Trabalhados Aqui E eu gostei Bastante Da forma Como foi Contada Da forma Como foi Desenvolvida Isso aqui A Kedisou Continua Na frente A frente Do Aquaman Tem mais Um arco Pelo menos Ainda trabalhando Com esses novos Deuses Novos Velhos Deuses E depois Eu sei que ela já está Num terceiro arco Nos Estados Unidos Que é o que está Acontecendo atualmente Uma fase Mais Heróica Eu não lia Eu só vi as capas E tal E os personagens Que ele entra Em combate Mas parece ser Uma fase Mais heróica Não sei como Que vai ser O desenvolvimento A partir Dessa A partir de então Eu só sei que Essa primeira edição Do Aquaman Chamada Náufrago Edições 43 A 47 Foram Muito legais Gostei bastante Se vocês Não leram O Aquaman Do Dan Abnett Também não tem Problema Dá para começar daqui Sem problema nenhum Até porque É um Aquaman Completamente desmemoriado E ele vai Recuperar a memória Com o passar do tempo E não é nem isso O foco da história O foco mesmo É criar toda uma mitologia Nova Para o planeta Terra Afinal A vida surgiu da água E esses são esses deuses Os responsáveis Por trazer a vida Ao planeta Gostei Bastante mesmo Dessa Nova Nova Interpretação Do personagem Ou não nova Interpretação Dessa nova fase Do personagem E eu vou ficando Para aqui Provavelmente o vídeo Está grande demais Espero Que vocês tenham gostado Comentem aqui Se vocês gostaram Da fase Do arco dele Do crossover Com a Liga da Justiça Estão gostando Da Legião do Mal Se vocês gostam Da Kelly Sue Gostaram do Dan Abnett A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Estou fazendo inclusive Nos stories Tem as listas Dos melhores filmes Melhores filmes E melhores séries Durante o ano Para mim As minhas opiniões Dos melhores filmes E melhores séries Eu estou colocando lá Aqueles destaques Dos stories Então entre lá Comentem Inclusive dos filmes Que vocês assistiram Ou não E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos